Ondas intensas de calor, inundações e incêndios florestais têm impactado diversas regiões no Brasil e no mundo. As mudanças climáticas, a degradação dos ecossistemas e a perda da biodiversidade são questões cada vez mais presentes e a discussão sobre meio ambiente nunca foi tão gente. Com o objetivo de refletir sobre esses problemas, a Universidade Federal do Maranhão vai realizar nos dias 16 e 18 deste mês o terceiro seminário Norte e Nordeste de Saúde e Ambiente, com o tema Interdisciplinaridade no âmbito da Saúde e Ambiente. A Universidade é muito importante nesse processo, primeiro para avaliar esses relatórios, desenvolver pesquisa com base nesses dados, mas também propor soluções, preparar a sociedade para estar cobrando as ações relativas à melhoria do saneamento. E um exemplo disso é essa semana agora, na quarta-feira, um dos nossos programas de pós-graduação, o mestrado em Saúde e Ambiente, está realizando um grande seminário que vai discutir justamente essas relações da saúde com o ambiente e o saneamento vai ser um eixo norteador desse debate, porque sem saneamento a gente vai ter também piora nos índices de saúde pública da nossa cidade e dos nossos estados. O seminário tem como objetivo analisar as interações entre fatores ambientais e a sua influência na saúde das populações das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Serão abordados temas como mudanças climáticas, saneamento básico, poluição, doenças negligenciadas, políticas públicas e sustentabilidade. Existem vários projetos de monitoramento, por exemplo, no doutorado em desenvolvimento e meio ambiente, nós estamos orientando uma tese que está monitorando toda a extensão do rio Itapecuru, do médio e do baixo custo, de Colinas até Rosário. Então esse estudo que está sendo conduzido pela universidade, com parceria com a Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Ceará, tem demonstrado que o rio Itapecuru, por exemplo, está todo contaminado com esgoto contaminado, com microplástico. Então isso é uma situação preocupante. Para participar do seminário, os interessados devem fazer a inscrição através do site